Fala pessoal, Caio Vinicius aqui começando mais um vídeo, mano, hoje provavelmente um dos vídeos mais importantes do canal então é muito importante que você já deixe o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve também porque muita coisa vai mudar por aqui a partir desse vídeo, então deixa o seu like e se inscreve pra você não perder nenhuma novidade a partir de hoje, beleza? Bom pessoal, então como todo mundo sabe, quando a gente começa a trabalhar como freela, o que a gente quer? A gente quer ter um espacinho pra gente, a gente quer ter o nosso cantinho, a gente quer ter o nosso escritório, nosso home office enfim, como você quiser chamar, e eu também queria, lógico, né? E mano, eu nem queria ter aquele escritório pra falar, pô, mas que escritório foda, esse é o mais bonito, o mais top que eu já vi eu só queria ter um escritório que fosse separado do meu quarto, né? Primeiro porque eu não queria ter minha cama ali do lado, me chamando pra deitar toda hora que eu olhasse pro lado Segundo, pra poder atender um cliente, como é que eu ia chegar e atender um cliente ali no meu quarto é complicado, mas acredite, já aconteceu e quando eu consegui finalmente sair do emprego que eu tinha na gráfica pra ter a condição de alugar um espacinho pra eu poder trabalhar foi esse espaço aqui que vai aparecer agora pra vocês e era aqui que eu dividi esse espaço com um amigo meu que tinha uma loja de canecas e de presentes e eu ficava lá no fundão e eu lembro que o que eu tinha nessa época era uma mesa, a minha cadeira que tava quebrada na época e um sofá que era lá da minha casa que meus pais deixaram eu colocar lá pra poder atender cliente então esse foi o primeiro escritório, entre aspas, que eu tive aí passou um tempo, consegui sair desse lugar pra alugar um outro lugarzinho um pouquinho melhor junto com dois amigos meus, com o Bruno que tá comigo até hoje, a gente trabalha, a gente é sócio e com o Alan, que ele é produtor audiovisual, ele produz vídeo comercial, enfim e o que que acontecia? a gente tinha que dividir o espaço pra três pessoas só que o Bruno tinha os clientes dele o Alan tinha os clientes dele também e eu também tinha os meus clientes então já aconteceu situações de o Bruno e o Alan terem os clientes deles lá chegar um cliente meu e eu ter que ceder a cadeira pra esse cliente e eu atender esse cliente em pé, ou ajoelhado também já aconteceu isso com o Bruno e com o Alan deles terem que ficar em pé também, enfim mas graças a Deus passamos por tudo isso superamos, estamos aqui hoje e eu não tô aqui pra poder romantizar a pobreza e nem desgraças tô aqui hoje, pelo contrário pra poder falar de coisa boa, de novidade que tem pra vocês e é isso que a gente vai fazer agora então vamos deixar de papo e vamos abrir aqui agora o escritório pra vocês poderem ver em primeira mão não mostrei isso pra ninguém, nem no Instagram, nem em nada pra vocês verem como ficou o escritório então, vamos lá? bom pessoal, então, primeiro de tudo vocês podem perceber que agora a parede tá com o revestimento acústico tá com aquela espuma acústica pra retirar ruído lá de fora e isso era uma das coisas que mano, eu mais dei prioridade porque algumas pessoas reclamavam que o áudio dos vídeos tava baixo mas pessoal, era impossível eu gravar com o volume mais alto porque pegava ruído dava muito eco então, como a gente tá em apartamento às vezes o vizinho de cima ou o vizinho de baixo ou o pessoal das casas vizinhas aqui também eles fazem barulho e saia nos vídeos se eu aumentasse se eu desse um ganho no volume então, eu tinha que cortar eu não podia deixar o áudio tão alto e a galera reclamava que ficava baixo mas agora, mano vamos pôr isso aqui, ó pra arregaçar beleza? então, essa questão da espuma do revestimento acústico foi muito importante outra questão também, pessoal foi trazer um pouco de contraste entre as paredes então, eu deixei essa parede aqui como vocês podem ver eu deixei ela toda preta na verdade, não preta é um cinza asfalto que eu acho que tava muito carregado quem me acompanha lembra que eu tava usando praticamente todo o escritório com esse papel de parede aqui que imita tijolinho só que eu já tava incomodado já não tava achando tão legal o papel, ele brilha então, ele refletia muita luz dava o brilho da luz eu não gostava a iluminação não ficava legal então, resolvi mudar e fazendo isso eu consegui ter agora três ou quatro ambientes pra eu conseguir gravar então, eu posso gravar virado pra cá então, alguns vídeos agora vocês vão ver que vão ser virados pra cá tô meio ajoelhado aqui pra vocês verem melhor eu tenho esse fundo aqui também que dá pra fazer alguns takes bem legais né? tenho aqui também e esse cantinho eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que eu resolvi fazer e é um dos lugares que eu mais gosto então, aquilo também vai servir de cenário é lógico que agora eu tô com a lente grande-angular aqui tá pegando tudo meio arredondado meio grande demais mas, quando eu for usar realmente a lente pra gravar os vídeos vai ficar bem da hora sobre iluminação coloquei aqui uma luz azul aqui tem uma luz vermelha tipo a casa da luz vermelha e aqui eu tenho a luz amarela também e com essas três cores eu consigo ter olha só uma invasão legal de todas elas né? e eu consigo também usar quando for necessário lógico a luz branca então, eu posso usar a luz branca tá estourando pra caramba vou até desligar né? pra... caso eu for fazer uma gravação que eu precise de mais luz enfim tem o softbox aqui também pra poder ajudar auxiliar nas gravações que vai ser útil pra caramba e ainda tem também olha só temos aqui controlezinho pra acender pra ligar a... a fita LED da frescura essa fitinha aqui mas que vai ajudar pra caramba nas gravações dos vídeos vai ajudar com o postenário aqui ainda tá com um pouquinho de filtro tem que é um no ar bom pessoal aqui também tem os livros vou mostrar pra vocês tem os livros todos os meus livros que eu considero mais importantes todos eles estão aqui então tem um livro de design tem um livro aqui desenvolvimento pessoal meus quadros mais livros aqui também que eu tô até até devendo pra vocês um vídeo sobre os livros né? que mais me ajudaram aí dentro da minha carreira então tem isso aqui que eu quis deixar aí bastante evidência porque esse aqui fez muita diferença psicologia das cores que é como se fosse a nossa bíblia aí do design né? ajuda pra caramba tenho aqui alguns quadros tudo aqui pra poder organizar que vai ficar bagunça pra não poluir a mesa falando de mesa deixei a mesa bem clean não quero nada em cima da mesa pra não me atrapalhar pra não me confundir pra não deixar o ambiente pesado então eu vou deixar a mesa muito bagunçada a partir de agora vai ficar tudo mais limpinho e aqui mais livros também não tá aí tudo que eu gosto videogame né? Super Mario gosto de livro gosto de café e por falar em café vamos lá pro canto que eu considero mano o cantinho mais especial de todo esse escritório que assim era isso era um sonho que eu tinha e graças a Deus agora eu consegui realizar que era ter o meu próprio cantinho do café mano então pra quem me conhece pra quem me acompanha aí nas redes sociais principalmente no Instagram sabe o quanto eu gosto de café e mano poder ter esse cantinho do café aqui pra eu poder parar o meu trampo a hora que eu quiser vir aqui tomar um café pra dar uma relaxada pra ficar tranquilo tomar meu café volta a trampar mano isso aqui pra mim foi uma realização pessoal muito grande muito grande vocês não tem ideia aqui ficam as cápsulas já tudo prontinho e cara isso aqui foi assim o que me deixou mais feliz e já quero dar um spoiler eu vou usar esse cantinho aqui pra fazer alguns vídeos né? então já tô pensando em alguns quadros aí por exemplo café com photoshop deixem até aí sugestões de nome olha só vou pedir pra vocês deixarem pra mim sugestões de nome que envolvam café que envolvam photoshop que envolvam design onde eu vou gravar aqui nesse cantinho tomando um café a gente batendo um papo sobre photoshop sobre design enfim quero que vocês deixem nos comentários alguma sugestão de nome pra esse novo quadro beleza? vai me ajudar a ter mais ideias e vai ajudar vocês tendo mais conteúdo demorou? pessoal eu acredito que é isso é um tour bem rápido é um vídeo bem rápido um vídeo bem simples uma edição bem simples mas mesmo pra mostrar pra vocês como ficou o novo escritório o escritório 2.0 e eu quero saber também se vocês curtiram essa nova versão do escritório se vocês estão empolgados com os novos vídeos então cara continua conferindo todos os vídeos do canal como eu falei se inscreve no canal deixa o seu like porque o próximo vídeo a gente já vai começar a utilizar tudo que esse novo escritório tem a oferecer então é isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido espero vocês no nosso próximo vídeo com o escritório 2.0 rodando no 12 demorou? então um grande abraço e é nóis valeu!